Eu te chamo, vem pra mim Eu te juro que eu te dou carinho Te prometo que eu estou sozinho Sou teu e de mais ninguém Eu te juro que eu te dou carinho Te prometo que eu estou sozinho Sou teu e de mais ninguém Vem pra mim Não aguento esta solidão Vem me matar logo de paixão Sou teu, sou teu Não demora Não aguento esta solidão Vem me matar logo de paixão Sou teu, não demora Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Não aguento esta solidão Vem me matar logo de paixão Sou teu, sou teu, não demora Não aguento esta solidão Não aguento esta solidão Vem me matar logo de paixão Vem me matar logo de paixão Sou teu, sou teu, não demora Não aguento esta solidão Obrigado, não demora Obrigado Tá que tá, hein Que romantismo Que romantismo Ó, tô tudo chonada Lá do outro lado da tela Mas tem mais uma música Tem mais uma, tem mais uma É só um pouquinho mais agitada É, tá, a gente dança também, né Então vamos dançar, então Amar que já te ama Esquecer que já te esqueceu Tudo que eu procuro Eu encontro em você Hoje eu acordei Hoje eu acordei tão triste Pensando em você Lembranças do passado Me deixam louco A saudade, ela maltrata Fica boa e deixa mal Eu não quero ser do seguro Deixa eu cuidar de você Agora quem já te ama Esquecer que já te esqueceu Tudo que eu procuro Eu encontro em você Agora quem já te ama Esquecer que já te esqueceu Tudo que eu procuro Eu encontro em você Hoje eu acordei tão triste Pensando em você Lembranças do passado Me deixam louco A saudade, ela maltrata Fica boa e deixa mal Eu não quero ser do seguro Deixa eu cuidar de você Amar quem já te ama Amar quem já te ama Amar quem já te ama Esquecer que já te esqueceu Tudo que eu procuro Eu encontro em você Amar quem já te ama Esquecer que já te esqueceu Tudo que eu procuro Eu encontro em você Oi, amo! Oi! Obrigada! eu adorei nossa que só eu vou ter que pedir para você mas todos vocês vão voltar outras vezes obrigado obrigado a tem um convidado surpresa que vai cantar eu estou chamando aqui é o vitor da ponta da agulha só na caixa maestro minha amiga cárcia deixa tudo como está faz de conta que não vai embora de nós dois quem vai chorar ninguém vai poder dizer agora amanhã é outro dia e quem tem essa mania de amar igual a mim o maior que seja a queda no amor jamais se entregue quando chega ao fim não vou dizer que a tua ausência não é machucar que não vou morrer ou não te perder que o teu adeus não vai me derrubar prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus sonhando com alguém que não sou eu amando o que não sou querendo voar em meu lugar deixa tudo como está não precisa arrumar a casa você vá sem pressa de voltar tenha espaço pra soltar as suas asas não vai me derrubar em meu lugar não vai de nossa vida se não foi tão florida como a gente te perder e não agiu e não agiu foi tão lindo no começo mas depois virou uma verça e todo o teu inundá não vou dizer que a tua ausência não vai machucar que não vou morrer ou ao te perder que o teu adeus não vai me derrubar prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus sonhando com alguém que não sou eu amando o que não sou querendo voar em meu lugar nossa obrigado 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 pois é um abraço carinhoso pra você Kátia pra todos esses convidados maravilhosos que você tem aqui são todos grandes artistas grandes vozes né nossa e você está muito linda meu amor ai muito obrigado você está solteira ou casada ó meu maridão ali ó e eu paquerando eu paquerando você e o marido de olho em mim aqui hoje eu não saio daqui Kátia tá bem como é que é o nome dele? Alexandre Alexandre olha parabéns pela mulher linda que você tem hein muito obrigado Kátia então eu vou ter que pedir pra você sentar um pouquinho tá um beijo carinhoso muito saúde muita saúde e muita paz gente olha só eu preciso mostrar né o CD do Ivan peraí olha aqui eu não mostrei ó Ivan ta gatinho na capa gente é brincadeira olha ó mandando bem as mina pira olha só E eu vou pedir para cada um de vocês deixar o telefone de contato para shows antes de a gente se despedir. Então, vamos lá. Vamos vindo aqui, porque a gente vai se despedir. O poeta vai ficando ali. Eu vou ficar no meio dessa galera maravilhosa. Vai um pouquinho para lá, vamos ver. Aí, tá, né? Poeta, Ivan. É bom, né? John. De Carlos. Theo. Isso. Não trouxe a capinha do CD? Não? Theo está ali. Então, vamos começar daqui. Poeta, contato para shows, eventos. E o contato é o telefone 975, vamos fazer ontem, né? 975-555-15. E tem um programa aqui, né? Tem um programa de livros. Botão do é o contato. Contato, telefone 011-975-555-1515. E tem um programa aqui, que é o Universo Poético, que é o e-mail, que é universopoético.com.br. Cátia, eu quero agradecer o convite. Muito obrigado por tudo e participar, meio dessa esfera toda aqui. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Ivan, antes de dar o telefone, deixa eu falar, né? Esse cenário todo novo é da empresa do Ivan. Exatamente. Parabéns. Muito lindo o cenário. Então, empresa de comunicação visual, a gente fez todo esse cenário aqui. Uma grande satisfação, está repercutindo muito bem. Muitos elogios aí, muitos contatos. Quem quiser contratar a gente, a nossa empresa, para fazer animação de ambientes, com imagens personalizadas, tipo aqui, fauna, flora, fotos históricas e familiares, contato a gente. Adorei, eu acho que eu vou precisar de uma foto minha, assim, exclusiva para o cenário. Com certeza, ficará muito bem. A gente vê. Ivan, telefone para shows e eventos. Bom, meu telefone para shows é o 983903311. Quer dar um 12 no Ivan, assim, fica melhor ele... Beleza. É o 983903311. São Paulo, né? Operadora 11. A DTD11. E o da empresa é 11 também, 3484-0389. Quem quiser nos contratar, tanto para show, quanto para personalização de ambientes. Nossa, adora, Ivan. Obrigado, viu? John Vox. Vamos lá. Isso. Vai dar close em você. Telefone para shows, eventos. Agenda aberta já para 2015. Estamos em Sorocaba. Eu e a equipe da MS Music. Telefone é 015 Sorocaba 997535568. Nossa, quer repetir? Repete que é bom, né? É o 15, o prefixo de Sorocaba, 997535568. Muito obrigada. Agora quem vai falar o telefone e também é para shows e eventos e também estúdio, né? De gravação, maestro. Decados, por favor, close em mim. Vamos lá, close em mim. Telefone mais fácil do Brasil. Não tem como errar. 11 São Paulo, 3331-3331. Não tem como errar, gente. 11 São Paulo, 3331-3331. Temos nosso escritório de show. Temos o nosso estúdio de gravação, onde eu sou maestro, arranjador e produzo vários artistas de renome nacional em todo o Brasil. E é só ligar que a gente está lá, para cantar e para produzir também. Muito obrigada. Agora é o Tel Vitor, né? Tel Vitor, Kátia. Só sucesso, Kátia. Obrigada, hein? Telefone para shows e eventos. Você viu, Kátia? Nossa, ficou ótimo. Tipo, é... Eu estou em Dubai aqui, né? Diretamente do Dubai, para homenagear você e o Petrício Melo e todos os nossos companheiros aqui. Obrigada, que chique. O telefone é 11 São Paulo e quem estiver de fora é 5511, né? 5511-717-1924. 7170-1924. Muito bom. Obrigado, Kátia. Muito obrigado a todos pela presença maravilhosa, esse super show. Agora close em mim, porque eu também posso ser contratada, gente. Eu sou apresentadora de eventos, de premiação, cerimonial, shows, locutora também de rádio e também faço trabalho de jornalismo. Então, se quiser apresentar, que eu apresente algum trabalho na TV, comercial e tal, entre em contato comigo. Telefone 11-348-677-06. E o celular para a imprensa. Às vezes quer que eu vou fazer algum... dar entrevista em algum programa. 11-9398-4283. Eu vou me despedir, como tradicionalmente eu faço. Beijinhos mil. Yes, my. Fui. Eu vou, mas eu volto. Na terça-feira, das 15 às 16. E a gente vai se despedir. Depois vai passar também as imagens do seu Petrúcio. A gente dando tchau e palmas para ele. Agora vem a vinheta do programa. Se tudo por favor. Beleza? Beleza. Tchau. Obrigada. Música 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 Boa tarde Brasil, boa tarde mundo, olá pessoas estamos começando mais um programa de tudo um pouco, porque o mundo é diferente, e hoje eu vim assim com esse visu bem colorido para combinar com um novo cenário e olha só eu vou começar a chamar meus convidados para sentarem, que vai ter muita coisa boa para vocês hoje é um programa especial com muita surpresa muita emoção então vamos lá eu vou chamar o poeta Divino Notori aí palmas, muitas palmas para ele tudo bom, Divino? boa tarde obrigado, pode sentar, fica à vontade o cantor Ivan Sá meu amigo, querido tudo bom, Ivan? obrigado, querido tudo bem, obrigado pode sentar e também John Vox, o cantor da Parada de Sucesso tudo bem, querido? pode sentar, fica à vontade muito bem bom, eu vou sentar também fiquem à vontade sintam-se em casa porque a casa é nossa e olha só está vendo quanta gente interessante talentos aqui no programa? viram só o evangelho da casa é que o pessoal pede bis como nesse programa só vem atrações sensacionais talentos o pessoal pede bis lá pela web e aí o que eu faço? vem aqui de novo para agradar a galerinha do bem gente chegou aquela hora close nos meus olhos olha, olha o pessoal pede close nos meus olhos obrigado para quem pede close nos meus olhos isso mesmo gente recadinhos e beijinhos mil vamos lá bom primeiro recadinho que eu quero dar é que eu quero agradecer ao fã clube agora eu tenho um fã clube gente oficial a galerinha do bem montou um fã clube as meninas a Manu é de Jaú é de Itatiba é de todo lugar do Brasil então olha muito obrigada e para você acessar o fã clube você entra lá no no facebook que eles criaram a página lá né de fã clube apresentadora e coloca lá fã clube da Katia Nasser aí quando vocês colocarem já vai acessar o fã clube aí vocês entram lá e por favor dá curtir e seguir hein não adianta só dar curtir tem que seguir para ficar lá oficializado no fã clube viu então eu peço para vocês divulgarem e beijinhos mil então para eles né mas tem um recado muito especial hoje dia 15 de setembro é o aniversário do nosso mestre do nosso ídolo de um dos maiores comunicadores do Brasil e do mundo de todos os tempos Petrúcio Melo olha só a gente deseja muita felicidade muitas alegrias muitas bênçãos e muito sucesso porque Petrúcio Melo é um show gente é um show a parte é um dos maiores comunicadores mesmo né gente acho que tem aí algumas fotos do senhor Petrúcio tem um momento aí para mostrar alguma foto do senhor Petrúcio tá bom olha lá você está sintonizado na rede tv facebook a nova era da televisão brasileira 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 nossa maravilhoso né o senhor Petrúcio sim ele tem uma carreira muito brilhante ele participou de diversos programas como jurado também escritor tem um livro dele lançado que em breve acredito que vai estar à venda nos sites também muito amigo do Silvio Santos participou do programa do Bolinha programa Flávio Cavalcante onde ele iniciou a carreira com 18 anos idade jovenzinho super competente participou várias vezes como jurado do troféu imprensa do programa do Silvio Santos que ele faz todos os anos olha do Chacrinha é uma figura assim muito popular muito amada muito querida o senhor Petrúcio é assim um alagoano né um nordestino gente forte gente guerreira uma pessoa sensacional um ser humano maravilhoso descobridor de talentos né e ele criou assim uma série de frases né de que ele falava pra jogar os calouros ele criou assim bordões muito interessantes e ficou marcado na história como que ele queria dizer que era muito bom pra lá de bom era o calouro né e isso ficou muito marcado em todos os canais de tv por onde ele passou com todos os comunicadores uma pessoa de muita sensibilidade e hoje no aniversário dele a gente tem que comemorar e comemorar muito pra fazer isso eu pensei o que gente esse programa tem que ser muito dedicado pra ele né esse ser humano maravilhoso então a gente vai fazer uma rodada musical vai ter poesia homenageando né mas antes vamos fazer aqui uma perguntinha pra cada um né vamos começar pelo poeta né amigo dele então deseja aí o que você quer desejar pro seu Petrúcio né nesse momento boa tarde boa tarde meus caros internautas e telespectadores de todo o Brasil em primeiro lugar quero agradecer o convite seu muito obrigado tá aqui e esse convite fica alienado você também ir no meu programa universo poético sexta-feira às 16 horas aqui na tv facebook o que eu tenho pra dizer para o Petrúcio é uma palavra só gratidão e que Deus na sua imensa misericórdia olhe por ele e restaura a saúde dele pra que ele volte como sempre alegre e sorridente sorrindo com a gente enfrentando os embates da vida é isso que eu tenho pra falar muito bonito obrigado Ivan o que você queria deixar de recadinho nessa data de aniversário hoje ele não está vendo mas assim que ele conseguir ter acesso ao programa ele vai ver e eu acho importante né a gente marcar isso né na tv facebook orkut que é fundada por ele então olha lá pra câmera e fala o seu recadinho pro aniversário dele bem primeiramente quero agradecer todos os internautas pela audiência a você pelo espaço mais uma vez muito feliz de estar aqui novamente e desejar ao Petrúcio um feliz aniversário apesar dele estar nessa situação lá hospitalizado a gente está aqui nesse dia desejando que ele se recupere muito né a esperança muito forte a torcida muito forte que ele se recupere rápido e tudo vai sair bem e que a gente vai desejar com certeza não teria outra situação de falar a não ser desejar muita sorte muitos anos de vida pra ele e agradecer né essa oportunidade de estar falando sobre uma pessoa tão especial que é o nosso Petrúcio é o nosso Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 anda, ele conhece todas as ruas de São Paulo, guarda nome na memória, ele é o exemplo de vida. Eu hoje tenho o direito de discursar para falar deste homem, por quê? Porque todo mundo tem que se espelhar no Maluli, porque quando eu saio às vezes que ele me ajuda muito a fazer compra para os meus eventos, o que que acontece? O Maluli que me dirige, eu e meu marido, vai daqui, vai dali, vira direita, vira esquerda, ele conhece todas as ruas, todos os lugares, e aí daquele que tem, mas não vai por ali que é melhor, acaba se danando, porque realmente o Maluli tem razão, o lugar que ele indicou é o GPS fantástico. Maluli, o que que você come para guardar essa memória, para guardar essa resistência física que você tem? Muito boa pergunta, eu respondo... Alimentação. Alimentação minha era normalíssima, o que eu faço nesse mundo é a Deus, porque ele está me dando uma vida maravilhosa, com essa idade toda, e eu com a cabeça cada vez menor e fisicamente, então a Deus eu devo e por ele eu estou aqui na terra alimentando quem for necessário. Faço com todo o amor a Deus e carinho. O Maluli, você tem uma alimentação que eu, frequentando a sua casa, a casa da sua irmã, da sua filha aliás, e eu vi que você tem uma alimentação bem natural, muita fruta, muita verdura, queijo, então isso aí eu sempre observo a maneira como você come bem, se alimenta bem, isso tem contribuído muito para a sua longevidade também, né? Acredito, sim, eu gosto das coisas naturais da vida, que é a salada, eu como muita salada, e depois completo com o que vier na mesa. É fruta, que eu tenho percebido muita fruta. Isso depois do jantar, ou depois do almoço, é quatro ou cinco tipos de fruta. Agora me diga, hoje vai receber uma homenagem especial aqui, que é sobre, né, a único diretor, sócio fundador do Clube Marjai 1 do Brasil. Quantos anos esse clube foi fundado? Nasceu em 57. Em 57? Olha, ele sabe. São 67 anos de clube. 67 anos de clube, vai fazer 94 anos, puxa a corda para os eventos, ele arruma amigos para todos os cantos que ele vai, quando a gente percebe que o Marulio desapareceu, pensa que ele sumiu, ele está lá numa mesa, na outra mesa, fazendo contato, convidando para vir nas festas aqui. Ele é incrível. O que você acha, Vé? Ele dá de 10 a 0, em muito garotão de 50. Dá de 10 a 0. Na atividade, no entusiasmo, ele é festeiro, ele é animado, não deixa ninguém quieto, hein, gente? Uma pessoa fantástica. Agora, Marulio, eu quero te desejar de todo o coração, muitas felicidades. Você merece essa homenagem que estão lhe dando hoje a diretoria do Clube Marjai 1 do Brasil. Muita vida, muita saúde e que continue com esse coração maravilhoso que você tem ajudando todo mundo e será homenageado com muita responsabilidade, com muito carinho de todos. Com certeza você merece. Bom, eu agradeço toda essa que coube a mim ser homenageado. Eu agradeço a quem? A Deus, em primeiro lugar. Que Ele cria um mundo maravilhoso e deu-nos uma vida maravilhosa. E cabe-nos viver nesta terra como se fosse um céu, um paraíso. Para que só haja a paz, o amor, a união e a compreensão e a humildade e caridade. Coisa que eu faço isso na minha vida com tudo e com todos. Aí, gente, o Marulio, José Marulio, deu o recado dele, que vocês sigam os exemplos dele. Vera, qual o recado que você dá para o Marulio e para as pessoas que estão nos assistindo? Para o Marulio, eu agradeço a oportunidade de tê-lo conhecido. De ser uma companheira para ele e para as pessoas. Gente, se vocês conseguirem ter um décimo da força desse ser humano, valeu a pena ter passado por essa vida. Obrigada, Vera, pela entrevista. Obrigada, Marulio. Muito, José. Muito obrigado. Deus te abençoe. Você, o seu, nós e toda a humanidade. E aí, gente, o programa TV Tudo Arte, Saúde e Beleza. Há 94 anos, entrevistou Marulio com essa energia maravilhosa, com esse bem-estar, com essa alegria, com esse espírito de vida. Aí, gente, sabe o que faz você viver? É ter todo esse amor que ele tem no coração, essa vivência, essa amizade. Ele é um exemplo. Sigam, viu? Beijinho. E aí, gente, sabe o que faz você viver? É ter todo esse amor que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. Nós vamos ter 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 no coração. Eu estou tomando a palavra agora. Eu quero fazer uma homenagem ao diretor dessa casa. Eu vou pedir mais uma vez, porque é uma pessoa de idade. E que nós, da diretoria, resolvemos homenageá-lo. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. E aí, gente, sabe o que ele tem no coração. Eu acho que é um homem que é um homem de idade. Esquina Esquina Então o clube Marjaiú Nessa casa Foi fazer a sua verdade Entregar A esse nosso irmão Diretor Por que não dizer quase nosso pai Dessa casa São 50 anos de clube Marjaiú Os dizeres São Paulo 19 de setembro De 2015 Clube Marjaiú No Brasil Uma energia José Assato Malude Por todos os anos de determinação E companheirismo A diretoria Eu vou pedir Eu vou pedir A nossa querida Que a filha Entregar ao seu querido pai Essa parte Agradeço a todos A todos os diretores Por essa homenagem Muito obrigado Gente Gente muito obrigado Pela presença de vocês Esse clube Marjaiú Que a diretoria entenda Que está sendo memoria Eu quero agradeço a todos Amém E agradecendo também Muito a Deus Todo o poder Criador desse Campo de Maravilhão E dando-lhe tudo de graça Então cabe-nos a viver Nessa terra Como se fosse O céu O paraíso Onde todos nós Temos que um amar o outro Mais Na paz No amor Na união Na concreta Na humildade E caridade Louvado seja Deus Todos e sempre Muito obrigado Deus que abençoe Vocês todos Louvados Todos Deus que abençoe Música Música Zóter e traz para a casa Dham 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 D O meu sangue é um sangue, como é o sangue? Işk Talatum, Işk Bavandar Işk de galiyão me, Gheira Samandar Işk Talatum, Işk Bavandar Işk de galiyão me, Gheira Samandar Be твоja idem, Gheira Samandar Işk de galiyão me, Gheira Samandar Işk d Burton, Işk Bavandar Bl normale, Allikey Chaoma, Papi Baba Gheira Samandar Que si é chato é O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?